Campanha do Agasalho da NDTV realiza entrega no Centro de Recuperação Vale Ebenezer, aqui na cidade de Itajaí. A associação Sem Fins Lucrativos atende quase há 25 anos aqui na cidade. O trabalho visa auxiliar na recuperação de pessoas com dependência química e também alcoólica. As doações seguem até o dia 15 de agosto e são mais de 30 pontos espalhados aqui na região. Então, recomeçar. Segundo o dicionário, começar de novo, retomar. Mas, para muitos também é aceitar, querer, reconhecer que precisa de ajuda. Como das outras vezes eu fiz do meu jeito, então dessa vez quando eu fui lá eu já fui com uma ideia já preparada que eu tivesse que passar já uns nove meses, né? Então eu me deixei ser tratado no caso, né? Porque das outras vezes eu tinha planos, fazia planos antes de entrar no tratamento. E dessa vez não, dessa vez foi diferente. Eu me entreguei a uma equipe, me entreguei a umas pessoas que se prepararam, né? Estudaram para que as pessoas possam ser tratadas, direcionadas, entendeu? O Centro de Recuperação Vale Ebenezer é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos, com quase 25 anos em Itajaí. A entidade realiza atendimentos individuais em grupo, visando o tratamento de pessoas com dependência química e alcoólica. O tratamento é de nove meses, os três primeiros meses a gente trabalha o acolhimento, né? E a sensibilização para o tratamento, então a gente trabalha autoconhecimento, através de atendimento psicológico individual, em grupo, tanto comigo como com o assistente social. Eles têm acompanhamento de enfermagem também e toda atividade prática, né? Que são os cuidados dos rotineiros da casa. Do terceiro até o sexto mês, eles trabalham mais a uma parte de, ah, o que levou, né, eles a usarem droga, quais são os problemas que acompanham eles, se tem comorbidades, a gente acaba vendo essa parte mais emocional. Do sétimo ao nono é a parte da ressocialização. O centro atende apenas o público masculino. Os que aceitam participar do programa chegam através de convênio municipal, estadual ou federal. O tratamento tem duração de nove meses de internação, em regime fechado, mas voluntário. As portas sempre estão abertas para aqueles que desejam voltar para casa. Faz 20 anos que eu trabalho com dependência química e nesses 20 anos eu vi muita história, que no primeiro momento parecia impossível, mas ela aconteceu, né? A transformação, a busca de conhecimento, retorno para a família, laços foram refeitos durante esse tempo, então vale a pena. O Centro de Recuperação é uma das instituições cadastradas na campanha do agasalho do Grupo ND. Desde junho, o local recebe as doações que estão fazendo a diferença para aqueles que mais precisam. Está ajudando muito porque a gente recebe aqui no Vale Benezair pessoas em situação de rua, pessoas que normalmente vêm com a única peça do corpo, né? E se você também quiser ajudar doando, acesse o ND+, e saiba onde estão localizados os outros 30 pontos entre as cidades de Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, Brusque e Porto Belo. A campanha segue até o dia 15 de agosto. Que legal, eu fui junto nessa reportagem e eles ficaram tão felizes com a nossa presença, com a doação. E eu te faço um convite, vem fim de semana, dá aquela geral no seu guarda-roupas, Tenho certeza que sempre tem um casaco, um cobertor, que a gente não usa mais e vai fazer a felicidade, vai fazer a alegria também de outras pessoas. Então participe da nossa campanha do agasalho da nossa NDTV.